Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. O futebol mudou e mudou no dia a dia. Então, tem que seguir projetando e aprendendo. Não creer que um sabe, mas que tem que aprender. Bom, aca o que me passa é ter, às vezes, que enfrentar entrenadores que um tem muito de cima, não é certo? Me tocou enfrentar, por denombrar algum, Luxemburgo e hoje, nesta Copa nova, me tocou enfrentar a Felipao, que são treinadores que se han sostenido e que han estado muito arriba, não é certo? E, bom, sempre se vai aprender de enfrentar, de ver o que fazem e de poder estar à par, não é certo? Respeto muito a todos os treinadores aqui em Brasil por o que temos falado fora desta entrevista, que Brasil é diferente a todo o mundo, não é certo? Tem mais de 70 partidos ao ano e sei o que é, sei o que é, sei o que é cá, sei o que é todo o que conlleva o futebol brasileiro, as pressões, a prensa, os cinchas, muitos cinchas em todos os clubes e, bom, e se sostenem e, bom, e, obviamente, quando chegarmos aqui, tem que estudar todos os equipos que vão enfrentar e veis que há diferentes propostas. O nível do futebol brasileiro é top, obviamente, a nível mundial e dos melhores do mundo.